Vou morar O justo juiz Vou andar pelas ruas Contemplar as nações Da minha bela e linda ciã Céu, meu lindo Céu Meu lindo Céu Jerusalém Céu, meu lindo Céu Meu lindo Céu Eterna ciã Quando ouvir o soar da trombeta Vou correndo ao encontro do Rei Contemplar a morada Que foi feita pra mim Uma glória que não terá fim Céu, meu lindo Céu Tem um rio de águas tranquilas Nunca mais Nunca mais Céu, meu lindo Céu Jerusalém Céu, meu lindo Céu Jerusalém Jerusalém Oh Céu, meu lindo Céu Eterna ciã 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 Pra toda muralha Pra toda muralha cair com grito Deus só precisa de um gideão Que com trezentos venceu o inimigo E com o sonho Ver José governador do Egito Deus só precisa ordenar a Josafá Fica tranquilo porque eu vou batalhar Coloque todos os levitas pra cantar Pois nessa guerra não terás que pelejar Deus só precisa de um cajado Para abrir o mar Deus só precisa de um se aquiente Pra fazer o vento se acalmar E com você eu vou agir diferente Vou trazer o inexistente Vou confundir muita gente E por você Entro dentro da batalha Guerreando por tua causa Contra os inimigos teus E com você Entro dentro da fornalha Pode aquecer o fogo Mas ele não te mata Podem te prender Lançar em cova de leões Pode ser vendido Pelos seus próprios irmãos Podem lutar Até contra a tua vida Mas é no céu Que a tua vida é decidida Deus usa os pequenos Em meio aos princípios Porque teu Deus é simples Eu faço e desfaço Eu faço e desfaço Eu levanto e abato Quebro o laço, corto o laço E desfaço o embaraço E no deserto sou a tua direção Tira a tua ansiedade A tua inquietação Eu estou no comando Então podes descansar Tenho alimento Pra você se alimentar E se está acabando O azeite da botija Eu tenho celeiro De bênçãos Pra tua vida Ainda tenho Surpresas do deserto Envio humana No momento certo Sou forte temendo Eu sou mistério Dentro dos mistérios Eu só preciso Ordenar a Josafá Fica tranquilo Porque eu vou batalhar Coloque todos os levitas Pra cantar Pois nessa guerra Não terás que pelejar Eu só preciso De um cajado Para abrir o mar Deus só precisa De um cajado Pra fazer o vento Se acalmar Eu faço e desfaço Eu levanto e abato Quebro o laço, corto o laço E desfaço o embaraço E no deserto sou a tua direção Tira a tua ansiedade A tua inquietação Eu estou no volando Então podes descansar Tenho alimento Pra você se alimentar E se está acabando O azeite da botija Eu tenho celeiro De bênçãos Pra tua vida Ainda tenho Surpresas do deserto Envio humana No momento certo Sou forte Eu sou mistério Dentro dos mistérios Ainda tenho Surpresas do deserto Envio humana No momento certo Sou forte Tremendo Eu sou mistério Dentro dos mistérios Eu sou Onde eu estaria? Se ainda Se ainda existisse Aquele imenso véu Que separava-nos O que triste O que triste seria Clamar, clamar Não te sentir E viver Condenado Bem distante Bem distante de ti Mas seu imenso amor Um dia me alcançou E ele enviou Seu filho Pra morrer por mim Então o véu se rasgou E hoje E hoje livre estou E hoje livre eu sou Eu posso olhar pra ti Amor incomparável Amor que me constrange Amor que me garante Dá-me um lugar Pro dia em que eu passe daqui Amor incomparável Amor que purifica Amor que se explica Amor que se explica Um dia em uma cruz Morrendo por fim Meu Jesus Amor Mas seu imenso amor Um dia me alcançou E ele enviou Seu filho Pra morrer por mim Então o véu se rasgou E hoje livre estou E hoje livre eu sou Eu posso olhar pra ti Amor incomparável Amor incomparável Amor que me constrange Amor que me garante 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 Amor incomparável, amor que purifica Amor que se explica, um dia em uma cruz Morrendo por mim, meu Jesus Amor que se explica, morrendo por mim, meu Jesus Amor incomparável Quantas vezes me ajoelho sem palavras de oração Meu clamor parece nem saiu do chão Quantas vezes sem saída minha alma quer chorar Eu preciso a voz de Deus escutar Nas sagradas escrituras uma voz fala pra mim Que eu preciso adorar até o fim Não importa as circunstâncias que me levem a sofrer Eu nasci pra adorar e vou adorar enquanto viver Adorarei ao Senhor Adorarei ao Senhor Não importa as circunstâncias, eu vou adorar ao Senhor Não importa as circunstâncias, eu vou adorar ao Senhor Quantas vezes sem saída minha alma quer chorar Eu preciso a voz de Deus escutar Eu preciso a voz de Deus escutar Nas sagradas escrituras uma voz fala pra mim Que eu preciso adorar até o fim Não importa as circunstâncias que me levem a sofrer Eu nasci pra adorar e vou adorar enquanto viver Adorarei ao Senhor Adorarei ao Senhor Não importa as circunstâncias, eu vou adorar ao Senhor Adorarei ao Senhor Adorarei ao Senhor Não importa as circunstâncias, eu vou adorar ao Senhor Eu não posso me esquecer de onde o Senhor me tirou Para te servir e por isso te adorar Para te servir e por isso te adorar Pra sempre vou Adorarei ao Senhor Adorarei ao Senhor Adorarei ao Senhor Não importa as circunstâncias, eu vou adorar ao Senhor Adorarei ao Senhor Adorarei ao Senhor Adorarei ao Senhor Adorarei ao Senhor Senhor, eu quero mais uma chance quero ser renovado hoje aqui sei que eu não mereço mas tua graça eu conheço oh pai de amor me aceita aqui quero começar tudo de novo tudo que eu perdi quero de novo eu não posso mais viver assim pai renova-me de novo quero começar tudo de novo tudo que eu perdi quero de novo eu não posso mais viver assim pai renova-me de novo Senhor, eu quero a tua presença faz-me sentir de novo faz-me sentir de novo um campeão sei que eu não mereço mas tua graça eu conheço oh pai de amor me aceita aqui me aceita aqui quero começar tudo de novo tudo que eu perdi quero de novo eu não posso mais viver assim pai renova-me de novo pai renova-me de novo tudo de novo tudo, tudo que eu perdi quero de novo eu não posso mais viver assim eu não posso mais viver assim pai renova-me de novo deixa Deus te usar deixa Deus, deixa Deus te usar se liga no céu agora e o rolo de mistério vai desenrolar deixa Deus te usar deixa Deus, deixa Deus te usar se liga no céu agora e o rolo de mistério vai desenrolar deixa Deus te usar deixa Deus, deixa Deus te usar esse manto é de Deus vem da glória e os vasos de Deus Deus vai usar Deus quer usar Deus quer usar tua boca profeta entregue a mensagem do Senhor Deus quer usar tua voz levita ela é ungida pro louvor Deus quer usar tuas mãos obreiro pra hoje o inferno fica só Deus quer usar seus vasos esse manto é de Deus fique ligado e deixa Deus te usar deixa Deus te usar deixa Deus, deixa Deus te usar se liga no céu se liga no céu e o rolo de mistério vai desenrolar deixa Deus te usar deixa Deus, deixa Deus te usar esse manto é de Deus vem da glória e os vasos de Deus Deus vai usar Deus quer usar tua fé varoa mulher de jejum e oração Deus quer usar os teus pés missionário o índio é já a missão Deus quer usar tua força jovem faça a vontade do Senhor Deus quer usar seus vasos o dom de Deus é pra ser usado ou Deus vai te cobrar deixa Deus te usar deixa Deus, deixa Deus te usar se liga no céu agora e o rolo de mistério vai desenrolar deixa Deus te usar deixa Deus, deixa Deus te usar esse manto é de Deus vem da glória e os vasos de Deus Deus vai usar deixa Deus usar você deixa Deus te usar por poder deixa Deus usar usar tuas mãos tua boca, tua fé, tua unção deixa Deus usar você deixa o mistério acontecer você é vaso use o dom se envolver nesse manto é de Deus é bom deixa Deus te usar deixa Deus, deixa Deus te usar se liga no céu agora e o rolo de mistério vai desenrolar deixa Deus te usar deixa Deus, deixa Deus te usar esse manto é de Deus vem da glória E os vasos de Deus, Deus vai usar Deixa Deus te usar Deixa Deus, deixa Deus te usar Se liga no céu agora E o rolo de misério vai desenrolar Deixa Deus te usar Deixa Deus, deixa Deus te usar Esse mão doé de Deus, vem da glória E os vasos de Deus, Deus vai usar E os vasos de Deus, Deus vai usar E os vasos de Deus, Deus vai usar Eu não vejo a hora de olhar um anjo Em um trono branco, abrindo os livros Eu não vejo a hora de olhar um anjo Em um trono branco, chamando o meu nome Eu não vejo a hora de olhar um anjo Ali me chamando para receber A minha vitória O meu galardão de glória O mundo vai ser pego de surpresa Será um evento sobrenatural Não há tecnologia Que possa prever Será inédito Nunca houve nada igual É inédito O tamanho desse caos A terra vai clamar Socorro vai pedir E a igreja estará cantando Reunidas no coral de anjo Numa festa de vitória Cantando Santo, santo é o Senhor da glória E na eternidade O pronto vai cessar Terá felicidade Quando canta em toda parte Em todo lugar E a igreja vai reinar Ao eterno adorar Junto ao trono Ao Cordeiro Será inédito Será inédito Nunca houve nada igual É inédito O tamanho desse caos A terra vai clamar Socorro vai pedir E a igreja estará cantando Reunidas no coral de anjo Numa festa de vitória Cantando Santo, santo é o Senhor da glória 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 Felicidade, o pronto vai cessar Terá felicidade, quando canta em toda parte, em todo lugar E a igreja vai reinar, ao eterno adorar Junto ao trono, ao Corteiro Santo, Ele é santo Sempre santo, meu Deus Santo, Ele é santo O Corteiro, o nosso Deus O nosso Deus O nosso Deus O nosso Deus O nosso Deus